Eu já estou com o meu convidado especial no nosso estúdio, no dia de hoje, né, um... Eu vou falar assim que eu... Um novo amigo, um novo médico no nosso estúdio, porque é a primeira vez que ele vem no programa e o nosso programa está completando 14 anos, gente, eu não acredito. Olha só quanto tempo. Eu estou aqui em Moarama já quase 16 anos, né, que eu vim de Cascavel, nós já estamos completando aí 14 anos, 9 de outubro. Que legal, né? Hoje eu estou com o urologista no programa, doutor Fábio, e nós vamos falar um pouquinho a respeito de causas da impotência masculina e também disfunção erétil e ejaculação precoce. Tem muitos assuntos para a gente tratar a respeito, né, dessa situação toda. Os homens falam assim, ai, sempre, é dermatologista, ginecologista, só para as mulheres. E para os homens, tão pouca coisa, né? Então, por favor, não me cobre mais. Eu vou começar a trazer bastante assuntos para vocês, homens, também. E assim que der, vamos tratar do assunto da prótese, porque acho que hoje não vai dar tempo. Né, doutor? Daí o doutor volta. Se der, a gente conversa. Então, vamos lá, doutor. Tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo bem, Itamiris. Primeiramente, queria agradecer, né? É um prazer estar aqui, principalmente por uma data tão festiva, né? Então, 14 anos de programa. Verdade. Estamos velho na área. 14 anos aqui, né? Fora Cascavel. Cascavel, Palotina, e assim foi. Então, já estamos aí há 23, 24 anos já, né, com o nosso trabalho. Doutor, você, vamos falar um pouquinho de você. Você é o Moramense? Sim, sou o Moramense nascido e criado. Gente, mas quantos médicos que passam pelo programa da Itamiris, que são o Moramense, claro, que viajam, saem da cidade, vão estudar, vão fazer especialização e muitas outras coisas, e depois voltam prontinho para a cidade. Ô, gente, é bom demais, né? Você estudou aonde, doutor? Bom, como eu já havia comentado, né, então minha vida foi um pouquinho cigana, né? Então a gente, cada etapa foi num canto. Então, faculdade eu fiz em Curitiba, eu fiz na Federal do Paraná. Cirurgia geral, que é um pré-requisito para urologia, eu fiz no Hospital Universitário São Francisco, de Bragança Paulista, em São Paulo, né? E a urologia eu fiz na PUC São Paulo, em Sorocaba. São ótimas, ótimas, né? Então tá, né, ele já falou um pouquinho dele, agora nós vamos, então, quais são as causas da impotência masculina, doutor? Que vocês, homens, eu falo vocês porque acho que é meio geralzão, os homens têm muito medo da impotência, né? Realmente, a impotência é uma coisa que persegue o homem, principalmente quando começa a adquirir uma certa idade, né? Então, eles ficam uma preocupação. Às vezes, é natural que uma vez ou outra tenha um desempenho não muito bom, mas depois volte ao normal. Então, qualquer probleminha, eles já ficam já preocupados, já querem procurar o urologista, isso é um bom sinal. Quer dizer que os homens estão se cuidando mais e estão procurando mais especialista nessa área, né? E se não, agora tem muitos homens também que deixam acontecer a situação, depois vão procurar o urologista e às vezes é meio tarde também, né? É, realmente. O homem tem medo de médico? Na verdade, eu não acredito que seja... Ou ele tem medo da real situação? Na verdade, a questão é a seguinte, o homem, ele é mais... ele tem uma educação diferente da mulher, né? Então, ele é mais durão, né? Tende a ser mais durão e às vezes acaba não procurando porque acha que não é grande coisa, menospreza um pouco, né? Mas isso tem mudado bastante, sabe? A gente tem visto aí, principalmente com os mais jovens, que eles têm procurado mais. Eu também acho que os mais jovens estão, assim, mais antenados. Porque ainda para os mais velhos, eu acho que para eles ainda é um tabu chegar na frente de um urologista, né? É que eu falo que o urologista é como se fosse o nosso ginecologista e o médico do homem é o urologista, né? Mas tem muitos homens que ainda têm vergonha, né? Bastante. É que a questão que envolve sexualidade ou desempenho na questão sexual é uma questão muito difícil para os homens, né? Aliás, para todo mundo, né? Mas em geral para os homens, né? É uma coisa muito difícil de abordar, mesmo com a própria parceira. Então, a gente tem notado bastante isso, né? Que eles às vezes têm uma certa dificuldade de conversar ou de esclarecer alguma coisa com a própria parceira ou com colegas. E, claro, né? Com o médico que acaba sendo, de certa forma, um estranho, né? Ele vai procurar uma pessoa que ele não conhece até criar-se um vínculo, né? Então, até ele procurar isso daí, até ter esse vínculo, é uma coisa que demora um pouco, né? Que tem que ser conquistada dia a dia. E é verdade. Passa a ser amigo do médico. Tem que ser assim, ter ele como amigo. Onde que você pode chegar e conversar abertamente com ele? Oh, eu estou assim, assim, assim. Porque o homem tem muito medo de não satisfazer a sua parceira. E medo de falhar na hora H. Exatamente. Esse que é o problema sério. O problema da falha é complicado, porque ou na questão de não conseguir obter uma ereção, ou então obter uma ereção, mas perder ela no meio do caminho, que é o que mais acontece, né? Então, isso a gente vê corriqueiramente homens que têm uma potência normal, né? Tem uma questão erétil muito boa. E, de acordo com o passar dos anos, com algum tempo, já começa a ter algum tipo de falha, ou para obter a ereção, ou então consegue obter de forma satisfatória, mas perde no meio do caminho e não consegue finalizar o ato. Exatamente. Agora, também tem muitas situações. Por exemplo, vamos imaginar ele, né? Ele arrumou uma namorada nova, coisa assim, está muito nervoso. É onde que pode falhar também, né? O nervosismo. Sim. A questão psicológica e neurológica está muito associada. Muito ligada, né? Muito ligada ao desempenho sexual, tá? Então, o próprio fato de, por exemplo, de alguma coisa não estar bem no casamento, ou com filhos, ou na vida profissional, financeira, isso vai ter um desempenho negativo, sabe? Algum fator negativo na questão do desempenho sexual, né? Então, às vezes a pessoa não percebe, o homem acaba menosprezando, ou acha que não é bem isso, mas realmente tem. Na grande parte dos pacientes que nos procuram, principalmente os pacientes mais jovens, né? Que não são tão idosos, o principal fator é a questão psicológica mesmo. É. Agora também, com todo esse momento de pandemia, imagine só. Sim. Quantos problemas não apareceu aí, né? É, porque a grande maioria da população está sofrendo algum tipo de problema com... Transtorno. Com questão financeira ou profissional, né? Algum transtorno. Ou mesmo na vida pessoal, né? Você não pode sair de casa, ou você tem uma restrição para sair de casa, teus filhos não podem ir para a escola. Então, tudo isso é complicado, né? É, tantas coisas aconteceram em demasia nesse tempo todo, né? Casais que desentenderam mais e já já não estava bom, piorou. Né, doutor? Isso aconteceu muito. E depois como que vai ter o desempenho legal aí na hora, né? Não é fácil. Isso é um assunto bem polêmico, sabe? Porque tem, às vezes, o homem tem muito essa questão associada de perder o desempenho por conta de algum problema pessoal ou mesmo profissional, e às vezes acaba causando um viés no casamento, um problema no casamento, porque a esposa acha que ele não tem tanto interesse por achar que tem uma outra pessoa associada. Sempre tem uma outra namorada. Exatamente. E, às vezes, não é bem assim, né? Não é bem esse fator. Não. Não é assim, não. Nos últimos anos, as coisas não andam muito bem, né? Porque o nosso Brasil já está passando por uma situação difícil. Depois veio a pandemia para ajudar. Então, tem que haver muito entendimento entre o casal para que vocês possam viver bem. Eu vejo que hoje é mais o companheirismo, né? E outra parte vai ter que deixar meio assim, vai surgir, vai ter um momento que os dois querem e pronto, está tudo certo. Mas tem que haver muita compreensão, né? Da parte dos dois, é lógico. Doutor, a ejaculação precoce. Bom, ejaculação precoce, o nome próprio já fala, é o fato da pessoa, do homem, ejacular antes... Rápido. Rápido demais, né? Ele atinge o clímax, mas a parceira não. E por quê? Então, também, na grande maioria das vezes, está associada à questão psicológica também. Sério? Sim, na grande maioria dos pacientes. Claro, tem alguns pacientes que são fisiologicamente mais propensos a ter esse problema, né? Mas, no geral, está muito relacionado a algumas questões de ansiedade e tal que podem estar acontecendo, né? Tem tratamento. Tem tratamento? Tem tratamento, tem tratamento. Existem medicações que a gente faz para esses pacientes, né? Ou por algum tempo, ou temporariamente, no caso, ou então por um tempo mais prolongado, né? Mas isso vai dependendo de cada indivíduo, né? De cada paciente, mas tem tratamento e com resultados muito bons. A partir de que idade, mas vamos imaginar que é um homem que se cuida bem. Academia, ou faz um exercício físico, se ser academia. Mas que faz caminhada, ou faz natação, alguma coisa assim. Cuida da alimentação. Então, a vida dele, sexual, pode ir longe? Com certeza. O fato da perda da potência, né? Da potência, ou no caso, ter uma disfunção erétil, né? Com o passar dos anos, é algo meio que pode acontecer. Então, a potência, ela vai diminuindo com o passar dos anos, tá? Só que aquele homem que normalmente se cuida, que tem, que controla bem o peso, que controla alimentação, que não tem hipertensão, controla diabetes, esse vai ter uma vida muito mais longa, né? Se tanto que a gente percebe que tem indivíduos que com 50, 60 anos já estão, não estão tendo, estão tendo os problemas sérios de ereção, né? E outros com 80, ou mais de 80, que estão tendo uma vida sexual aí, ativa e satisfatória. Aí, ó. Viu? Pode ficar com inveja. Se cuidem. Dizem. Eu vou falar um negócio aqui agora, mas não é pra encher a cara, viu? Vinho tinto seco, de boa qualidade. Faz bem? Faz, mas ele tem mais uma relação cardiovascular. É. É claro que a questão da função erétil, ela tá muito relacionada à questão circulatória. Sim, sim, sim. Então, o indivíduo que toma lá quantidades moderadas de áreas de vinho tinto, tem alguns estudos que comprovam que ele tem uma função cardiovascular, ele tem uma melhora da função cardiovascular. Então, isso é uma verdade e claro que vai ter, isso pode ter uma repercussão na questão de ereção, né? Sim. De função erétil aí, né? Mas, assim, claro que tudo com moderação, né? Uma tacinha antes do almoço e o jantar, viu, gente? Não é pra entrar na garrafa, não. É, o abuso de álcool, ele tá associado à perda da função erétil, né? Aí, ó, viu? Viu? Não pode abusar de jeito nenhum. É. Aí que o doutor tocou num assunto. Tem tantos homens que reclamam porque, ah, eu tô assim, eu tô assim, mas não deixa da bebida de álcool, não deixa do cigarro. Exatamente. E muitas outras coisas. Lembrando que, no fato, na questão do vinho, né? Não é o álcool do vinho que vai trazer benefício, mas são alguns alcaloides que estão presentes no vinho. Sim, sim, sim. Então, o álcool, na verdade, ele é maléfico, né? Mas o abuso de álcool é um fator que faz com que a pessoa tenha uma dificuldade, uma perda da função erétil. E, claro, né? Tem vários fatores. Então, síndrome metabólica, obesidade, sedentarismo, deslipidemia, então, colesterol, triglicerídeo alto. Diabetes é terrível, é um dos piores para a questão de função erétil. E a própria questão do ganho de massa ponderal de peso, né? No caso de massa gordurosa, né? E, claro, tabagismo também é devastador. Imagina só a circulação. Sim, sim. A função circulatória está muito relacionada, né? Então, o fato da ereção, ela é intimamente relacionada à função circulatória ou ao bom estado circulatório do indivíduo. Verdade. Agora, o homem, vamos falar do homem portador do diabetes. O diabetes, mas se for bem controlado, está tudo certo? Ou mesmo o diabetes controlado, não controlado, é tudo a mesma situação judia do indivíduo? Bom, normalmente, não dá para a gente generalizar, mas, normalmente, um indivíduo que é diabético, mas que tem um controle adequado da glicemia, do controle glicêmico, ele é um indivíduo que vai ter uma função erétil muito melhor ou com controle melhor dessa função erétil, tá? É claro que, quando a gente fala de diabético, é muito difícil essa pessoa ter um controle arrisca, né? Sempre dá uma escapada para cima, né? Mas aqueles indivíduos que conseguem ter um controle melhor da diabetes, né? Um controle glicêmico melhor, são os indivíduos que conseguem ter uma ereção mais prolongada ou por tempo maior, enfim. Se cuidar bem. Exatamente. Controlar bem o diabetes. Exatamente. Com alimentação, se é dependente de insulina. Cuidar bastante, né, doutor? Com os doces, gordura, o sal. Exatamente. Isso é bom para todo mundo. Não, para tudo, né? Quando a gente fala de função erétil, função sexual, isso está intimamente relacionado ao bem-estar geral do organismo. Então, se o organismo não anda bem, claro que vai repercutir de uma forma ruim nessa questão. Verdade. Então, aí o doutor falou um pouquinho para vocês, homens, né? E espero que seja a primeira de muitas, doutor, também no nosso trabalho. Com certeza. Vir aqui, né, respondendo as duas. Se vocês ficarem em dúvidas, gostaria que eu perguntasse para o doutor algo, né? Às vezes que você está passando, é só deixar recadinho aí. Nós temos o nosso telefone, nosso WhatsApp aí de trabalho, pode entrar em contato com a gente. E pode deixar os recadinhos de vocês também nas nossas páginas aí. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado para todos de casa aí que estão acompanhando a gente. Bom, lembrando que o urologista, ele é o médico, né? A especialidade médica responsável pelo tratamento, pelo cuidado da questão genital e sexual masculina. Então, é esse o especialista caso você tenha algum problema relacionado. Claro que a gente também pode cuidar do homem na questão geral, né? Então, não consegue procurar um outro especialista, vai no urologista, né? A gente sempre acaba pedindo uma bateria de exames, alguma coisa a mais para ver como é que está, né? Mas o urologista também não é só o médico responsável pelo homem, por questões de homem, né? A gente também trata mulheres, né? Então, em algumas situações, algumas doenças, né? Renal. Renais, ou a questão de bexiga. Então, isso é para ambos os sexos também, tá? Mas, assim, né? A questão do homem, né? Se sentiu alguma diferença, acha que não está legal, né? O importante é sempre procurar auxílio, né? Não ficar segurando ou deixando para trás aquilo que pode ser resolvido hoje, né? O mais rápido possível, porque senão chega lá na frente, fica mais difícil, fica mais complicado, né? Ou pode se tornar mais difícil ou mais complicado. Já que você falou nisso, para a gente encerrar, em quanto tempo o homem deve procurar o seu médico urologista? Mas a partir de que idade? Bom, em situações gerais, claro que se você for analisar bem, né? Teoricamente, a partir da adolescência, né? Dependendo do que o paciente tiver, ele deve procurar o urologista, tá? Mas na questão de screening, para a questão de próstata, né? Então, isso varia muito, né? Entre os 40 e 45 anos em pacientes que são afrodescendentes ou que têm algum parente de primeiro grau que tenha algum problema prostático, principalmente câncer, tá? E a partir dos 45, 50 anos na população em geral, isso para a questão de próstata, tá? Mas independente da idade, se tiver algum problema relacionado à sexualidade ou problemas de cálculos, e aí não tem idade, né? Quando tiver algum problema. O ideal é sempre, de vez em quando, procurar um urologista para dar uma olhada, fazer uma ateliê de exames, ver como é que está, ver se tem uma pedrinha, um cálculo no rim, né? Porque, às vezes, são coisas que não dão sintomas, né? É bom sempre dar uma olhada, né? Se não puder ir no urologista, ir em outro especialista ou no próprio clínico em geral. Mas tem que se cuidar. É isso aí. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu agradeço. Eu fico muito feliz do senhor ter aceitado o nosso convite para estar no programa no dia de hoje. E felicidades para ti. E um prazer muito grande em ter ele hoje no nosso programa pela primeira vez. Muito obrigada, doutor Fábio. Obrigado, o prazer foi meu.